Apesar do André Rocha, o que o senhor achou desse encontro aqui na União Industrial Paraguai? Foi muito importante esse encontro, para abrir portas com a entidade importante do Paraguai. O Paraguai é um país que está chamando atenção não só do Mercosul, mas de toda a América Latina, e do mundo, pelo seu crescimento, que é fundamental justamente na questão da diminuição dos encargos sociais trabalhistas, na diminuição da carga tributária, o que permite que várias empresas possam se instalar aqui, vindas, inclusive muitas empresas vindo do Brasil, porque essa tributação baixa dá competitividade a essas empresas e permite que elas possam cercar outros mercados, atender outros mercados com a tributação mais baixa, dando competitividade. Essa é que é uma entidade importante e que pode abrir as portas para que parcerias sejam firmadas, tanto de empresas brasileiras ou goianas que queiram se instalar aqui, como também de empresas paraguaias que queiram investir no Brasil, sobretudo no estado de Goiás. Nós devemos participar da Expo, que vai ocorrer no mês de outubro aqui em Assunção. Estamos esperando na primeira semana de outubro uma primeira missão de técnicos do governo paraguai, que servirá para preparar uma visita do presidente do Paraguai em dezembro, em Goiânia, na véspera da reunião do Mercosul no Brasil.